Oi, 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 eu ia conversar, o gaco passou. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, hoje é segunda-feira, já estou começando os preparativos do Natal. Amanhã eu não vou estar aqui na parte da manhã, até o meio de meia. Então eu tenho que deixar o máximo adiantado aqui pra ficar bem legal amanhã, né? Não ficar aquela coisa cansativa. Então, o que eu estou fazendo? Além de lavar roupa, né? Todo dia é roupa, né, gente? E no dia do Natal, eu não vou lavar. E daí, pra não acumular, então eu já estou lavando hoje, o restinho lava amanhã. E aí fica zerado. Aqui, ó, estou fazendo uma geleinha, mas que na verdade a gente come com a carne. Aqui chama cranberry. É uma fruta vermelhinha que eu coloquei, claro que tem mais. Mas a base da receita é uma xícara da fruta fresca, do cranberry, no caso. Uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Eu sempre ponho um pouco menos de açúcar, pra não ficar tão doce. As frutinhas já até estouraram, ó. Já estão virando purê, elas estavam inteirinhas, elas começam pá, pá. E aí eu vou apertando, estourando. Então, ela já já vai estar pronta. Agora, assim, fica apurando aqui, né? Aqui, eu resolvi agora, de última hora, fazer doce de leite. Eu tenho essa receita no blog e no canal de doce de leite nessa panelinha slow cooker. Pra quem tem essa panelinha. Pode fazer na panela de pressão, né? É o leite condensado, na verdade. Mas ele fica delicioso nessa panelinha, fica num ponto bem cremoso. Então, eu tô fazendo dois vidrinhos que faltou pra os dois vizinhos que tá faltando eu dar de presente. Então, eu pensei, ah, vou dar. Dessa vez, eu sempre dou cookie, alguma coisa assim. Dessa vez, eu vou dar esse doce de leite caseiro. E um vidrinho desse também, que eu vou usar um tanto pra mim. E vou pôr no vidrinho pra eles usarem. Os americanos usam muito esse molho com comida, né? Então, eu vou presentear com esse também. E aqui, eu vou começar a montar o meu pavê de chocolate branco. Que é presença marcada em todo o Natal. É uma delícia esse pavê. E todo o Natal tem. Eu deixo pra fazer só no Natal. O resto do ano, eu faço o pavê normal. Mas esse de chocolate branco, eu deixo só pro Natal. Pra dar gostinho de Natal, sabe? Então, eu tô aqui com ele. Vou montar agora. Vou começar a montar pra já pôr pra gelar. Aqui, balacha de champanhe, ó. Chama Lady Fingers. Não é em todo supermercado que acha. Eu acho no Publix. Eu gosto dessa daqui, porque ela é menorzinha, tá vendo? E não vem com tanto... Aliás, não vem com praticamente nenhum açúcar por cima. Então, eu acho isso muito bom. Não altera o sabor da receita. Olha que cheião. Que lindo que ficou. Pra encher assim esse pote, eu fiz duas receitas. Pra comer mesmo. Porque é muito bom esse pavê. E olha que maravilha que eu achei. Já vem prontinho, ó. As lasquinhas de chocolate. Então, eu já comprei. Só que eu não vou decorar agora. Porque como é só amanhã, eu vou colocar o plástico filme. Pra não formar aquela natinha, né? Por cima. E vou deixar na geladeira. E amanhã, eu decoro. Porque aí ele já gelou bem. Daí não forma mais a nata, né? Ele tem que... Enquanto ele gela, às vezes forma aquela natinha por cima. Então, assim. Vou levar ele pra gelar. E aí amanhã é um enfeito. Mas olha que maravilha. Eu já comprei o do chocolate ao leite. É muito gostoso. A gente usa pra pôr no sorvete, essas coisas. E aí eu achei o do branco também. E, ó. Eu não sou de colocar muito bolacha. Não gosto dele muito bolachudo. Sobrou, ó. Pra duas receitas, eu coloquei um pacote desse meio que vem. E aí esse restinho, ó. Com café. Fica uma delícia. Deixa eu te mostrar melhor, ó. Tá vendo como que ela é? Ela tem o açúcar, mas é muito pouquinho. E ela é menorzinha. Olha. Eu tenho esse caldeirãozinho menor. Então eu coloquei ali os vidrinhos. Pra dar aquela fervida neles. Igual o processo que a gente fez aqui. Já mostrei pra vocês, né? No processo do molho de tomate. No processo das conservas. Então, é basicamente isso que você faz com geleia. Você prepara a sua geleia e procede assim com os vidrinhos, né? Os vidrinhos tem que estar secos. Secos não. Tem que estar quentes, né? Pra gente colocar a geleia quente neles. E a gente fazer o processo de conserva. Pra ele durar até dois anos. Aqui, já coloquei também batata pra cozinhar. Pro purê de amanhã. Já vou deixar ela cozidinha. Descascada na geladeira. E aí amanhã eu só faço a mistura do purê. Parece uma besteira, mas é um tempo. Se você for somando tempo, tempo, tempo. Cinco minutos daqui, dez minutos dali, quinze minutos dali. Você já ganha aí uma hora, né? Uma hora e meia, duas horas até. Então, já vou deixar pronto isso aqui também. Pra lembrar que eu também coloquei as tampas. Eu ia colocar separado. Já coloquei tudo aqui. São... Acho que vai dar quatro vidrinhos. Se der quatro vidrinhos. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. O pontinho, ó. É mais ou menos de olho. É uma coisa assim, ó. Tá vendo? Ele fica... Nem uma geleia mais mole. Porque depois vai endurecer. Tem vários jeitos de saber o ponto de geleia. Mas assim, ó. Tá vendo? Ó. Ele cobre a colher. Não cai mais. Então, é esse ponto aqui da geleia. Olha que cor, gente. Que lindo. Ó. Três e mais um pouquinho que ficou. Agora elas vão tudo pro... Lá pra água de novo. Olha como é rápido as coisas, né? Já passou aqui o tempinho. Ela já vai ficar pronta pra conserva. Nem terminei de picar as coisas da farofa ainda. Tô picando tudo. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa farofa que é deliciosa. Na verdade, eu vou fazer uma parte hoje e terminar amanhã pra ficar como se tivesse acabado de fazer, né? Então eu vou adiantar ao máximo. Gente, vamos fazer essa farofa que é uma delícia farofa de calabresa. Eu faço também todo Natal. Eu vou ligar a frigideira e deixar esquentar. Essas frigideiras aqui, pra não grudar, é só ligar... Deixar esquentar antes de colocar os ingredientes. O óleo, o azeite. No caso, eu não vou usar nada disso, porque eu vou usar o bacon e a linguiça, que são bem oleosos, né? Então eu vou deixar ela esquentar antes de colocar o bacon. Ó, aqui já tá quente. Então eu vou jogar o bacon. Tem 200 gramas de bacon picadinho. Deixa dourar bem aqui. O bacon já fritinho. Então nós vamos jogar a linguiça calabresa defumada. Mais ou menos meio quilo. Aí, quando der essa fritadinha, nós vamos jogar a cebola. Agora eu vou colocar 100 gramas de uva passa. Aqui tem 100 gramas também de azeitona. Eu coloquei preta e verde. E aqui tem uma pimenta dedo de moça picada. Essa daqui minha é seca. Se você achar... É que eu não encontro da fresca. Se você achar fresca, fica lindo, porque ela fica uns vermelhinhos assim, sabe? Agora eu vou desligar. Faltam três ingredientes. Amanhã eu termino pra ela ficar com gosto e cara de feita na hora. Vou esperar esfriar, colocar numa vasilha e guardar na geladeira. Aí amanhã a gente continua com essa receita. Seguinte, gente, vou começar a preparar aqui o salpicão. Então aqui, ó, vou colocar cebola. É tudo de olho esse. Mas caso vocês queiram saber, aqui tem uma cebola. Salsão. Aqui tem três talinhos de salsão. Eu adoro colocar repolho. Esse aqui já vem picadinho, bem prático. Tem repolho roxo, repolho verde e já cenoura raladinha. Então já vai tudo aqui, ó. Vou colocar, misturando e vou vendo quanto que precisa. Aqui tem frango já que eu deixo desfiado no freezer. Então olha que prático. Nem precisei pensar no frango. Vou colocar milho. Aqui eu tenho azeitona preta também já picadinha assim. Vou colocar um pouco. Aí aqui falta uva passa. Que acabou a minha uva passa. Então já até marquei, eu vou buscar no supermercado. E depois eu jogo aqui a uva passa. E aí amanhã o que que eu vou fazer? Vou colocar a maçã verde picadinha. Temperar. E coloco a maionese. Então eu finalizo amanhã. E aí eu coloco também a uva passa que tá faltando. E aí vai pra geladeira até amanhã. E aqui eu tô assim, ó. Limpei fogão. Ali tá esfriando pra eu embalar. O doce de leite vai demorar mais um pouquinho, né? Ó lá, deixa eu ver a cor dele. Tão vendo? Ó lá. Mais um pouco tá pronto. E aí eu organizei toda a pia. E agora eu vou picar tudo. Aqui ó, a batata que já tá cozida. Eu tô descascando. Vou deixar coberta amanhã. É só amassar pra fazer o purê. E vou picar aqui, ó. Aqui tem cheiro verde. Picar cebola e alho pro arroz. E vou deixar a vagem também. Eu vou fazer vagem refogadinha. Acho que eu estou com o lombo e tudo. Então eu já vou deixar lá também picada. Pra adiantar tudo pra amanhã. Olha, só isso que ficou faltando, gente. Vou mostrar pra vocês que belezinha que ficou. Olha. O doce de leite e as geleias de cranberry. Olha que fofura. O Fábio chegou e temperou já o lombo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó. Tá aqui temperado o lombo. E amanhã ele vai pôr. Fazer tudo do jeito que ele faz. Eu mostro pra vocês. Ele põe na churrasqueira. Depois ele põe no forno. Faz um monte de coisa. Aqui minha geleinha de cranberry pra comer. O pavê. Ó. Batata já descascada. Ali tá a farofa. E o salpicão. Aqui as outras coisas, né? Leitinho. Tudo que eu já deixei pro... As frutas estão ali lavadas. Eu pus na mesma embalagem. Porque depois só vou pôr na... Na vasilha certa. Então por aqui, ó. Até amanhã. Né? Minha cunhada e minha sogra já chegaram. A gente tomou um café juntos. E agora o Itiro foi com elas. Eles foram buscar uma pizza. Pra gente comer à noite. Então nós vamos ficar por aqui. Tá um vento louco. Uma chuva. Os cachorros estão no entre-saio. Agora a Gabi quer entrar de novo. Então eu vou pôr pra dentro. Mas tá muito vento gelado. E uma chuva. Caiu uma chuvona. Para. Sabe? Então nós vamos ficando por aqui. E amanhã, como eu disse. Parte da manhã não tô aqui. Mas agora eu tô assim. Super sossegada. Que tá tudo ok. Tem nada pra preocupar. Só vou fazer o arroz mesmo. Amanhã e o restante. Que vocês vão participar aqui comigo. Aí a gente volta amanhã. O Itiro mostrando uns vídeos aqui pra nós. E aqui, olha. Já são 5h36. O Fábio acabou de colocar. Opa! Ele colocou o lombo na churrasqueira. Ixi, deixa sair a fumaça. Ele colocou o lombo na churrasqueira. Deu aquela dourada. E agora colocou aqui no forno. Ele põe bastante água. Nas vasilhas. Embrulhando papel alumínio. Eu por enquanto não estou fazendo nada das minhas coisas. Que vai ficar fazendo bem na hora. O Fábio que estava de frios por enquanto. Tá aqui comendo. E a gente tá aqui de boas. Aqui, olha. Já comecei... Já comecei e já terminei, né? De arrumar a mesa. Olha que lindo que ficou com o arranjo no meio, gente. Olha como deu uma super diferença. Ficou bem mais festivo, né? E aí aqui eu separei mais ou menos algumas travessas. Que a gente vai usar. Já deixei aqui. Que eu vou deixar aqui em cima. Do buffet. Então primeiro todo o jantar. E aí depois eu retiro. E faço aqui a sobremesa. Ah, tem que trazer as garrafas também. De água. De suco. Que também vou deixar bebidas aqui. Depois eu distribuo melhor. Na hora que eu for pôr a comida mesmo. Só pra saber mais ou menos as travessas que eu vou usar. Agora que eu vou finalizar todo o jantar mesmo. Vou deixar um pouquinho mais pra frente. Pra estar quase na hora. Pra ficar tudo quentinho, né? Não precisar esquentar nenhuma comida. Vamos lá, minha gente. Ó. Acabei de tomar banho. Tô de roupão ainda. Porque eu vou preparar tudo. Aí depois eu me troco e me arrumo. Já comecei o arroz. Tá aqui no fogo. O arroz branco sem nada. Agora eu vou começar. Vou preparar o salpicão. Vou finalizar, na verdade, né? Então eu vou usar essa vasilha. E aí essa vasilha eu nem vou lavar. Porque aí depois do jantar, eu vou guardar na geladeira o que sobrar, não é? Aí eu guardo aqui nessa daqui. Vou até deixar assim com a tampa. Vou adicionar a uva passa. A olho. Eu vou misturando e vou vendo se ponho mais. Ó. Olhando aqui, vou pôr mais um pouquinho. Agora eu vou picar a maçã. Não sei se eu vou usar uma ou duas. Vou experimentar uma de cada vez. Eu tenho esse cortador que facilita a vida, né? Aí agora eu corto em cubinhos. Ah, uma tá suficiente, ó. Então vai ficar numa só. Agora eu vou temperar com um pouquinho só de azeite. Sal. Pimenta do reino. E agora a maionese. Eu não sou muita maionese. Eu acho só uma passada na maionese, sabe? Vamos ver como é que vai ficar. E a gente vai acrescentando. Olha aqui. Que delícia. Já vou dar uma experimentada, né? Uma delícia. Agora eu vou pôr aqui. Na vasilhinha que eu já vou usar. O que couber. Aí, assim tá bom. Esse restinho já coloco naquela vasilhinha. E eu reponho se precisar. E eu vou deixar, então, na geladeira até a hora de servir. Vamos pro arroz. O bom é que eu vou usando a mesma panela. Só dou uma passadinha d'água. Eu coloquei o outro arroz numa vasilha. E já deixei quentinho aqui no forno. E agora eu vou fazer esse arroz diferente. O outro foi um arroz branco. Esse vai ser um arroz com amêndoa e vinho branco. Eu tô usando esse arroz que é o basmate. Esse aqui. Ele é uma delícia. Ele é um arroz que fica soltinho. Tem um grão bem bonito. E ele é feito com manteiga. Então, eu vou fazer ele normalmente com manteiga. É lindo esse arroz. Muito saboroso também. E muito bonito. E fica bem soltinho. Eu que sou meio ruim de arroz soltinho. Então, dessas ocasiões, eu sempre recorro a esse arroz basmate. Então, fica a dica aí pra você. Então, eu tô fazendo aqui, derretendo a manteiga. Tem duas colheres de sopa pra duas xícaras do arroz que já tá lavado e escorrido. Quando a manteiga derreter, a gente joga o arroz lavado. E deixa ele dar uma fritadinha aqui de leve, né? Na manteiga. Por uns dois minutinhos. Agora que já deu essa fritada, eu vou jogar duas xícaras de água já quente. E uma xícara do vinho branco. Vou colocar sal e uma meia xícara, mais ou menos, de amêndoa assim, em lasca. Dá uma misturadinha. Esse arroz cozinha no fogo baixo e tampado, até secar a água. Enquanto isso, nós vamos terminar a farofa. Eu vou usar essa frigideira, que eu fiz o aperitivo pro Fábio, com cebola e cogumelo. Então, não vai alterar o sabor em nada. Vou usar a mesma frigideira. E aqui eu vou despejar seis colheres de sopa de manteiga. Deixa derreter. Agora, eu vou jogar a farofa, que a gente já tinha feito. Na verdade, não é a farofa, né? O que vai na farofa. Vai ficar um pouquinho apertado. É que eu não queria sujar a outra frigideira grande. Se não der, eu pego a outra. Olha, agora que já tá tudo quente de novo, eu vou jogar a farinha. A farinha de mandioca. Jogando e misturando. Aí, agora, eu vou misturar o cheiro verde. Então, aqui eu tenho salsinha. Pode pôr bastante, que fica bom. E aqui eu tenho cebolinha. Mais ou menos um maço, assim, somando. E aqui tá a farofa mais deliciosa da vida. Pra fazer nas festas de fim de ano. Olha aqui que lindo que fica o arroz. Agora a gente dá essa mexida pra amêndoa misturar mais. E tá prontinho. Só passei um papel toalha. Vou colocar um pouquinho de azeite. Alho. O alho fritinho. Nós vamos jogar a vagem que eu já deixei picadinha. Aqui eu vou cortar o melão. Eu já lavei ele por fora. Nós vamos cortar fazendo um zigue-zague. Pra ficar bonitinho, sabe? Aí ele fica assim, lindo, ó. A gente limpa aqui dentro agora. A gente limpa aqui dentro. A gente limpa aqui dentro. Então tá tudo aqui prontinho. Pra nossa ceia de Natal. Eu espero que você tenha gostado das dicas. E no caso das comidas, a farofa. Essa farofa a gente tem que fazer. Pavê de chocolate se você não fez. Pavê de chocolate branco. Tem que fazer. Esse arroz é uma delícia. O louvo é uma delícia. Tudo é uma delícia. Dá até pra você usar na ceia do Réveillon também. Então tá tudo prontinho aqui. A gente só tá esperando todo mundo chegar. Pra gente começar a nossa ceia. E aí a gente tá aqui então pra te desejar um Feliz Natal. E que tenha um começo de ano repleto de muita alegria, muita paz, muita saúde. Um beijo. Feliz Natal!